Olha, funcionário de prefeitura e governo usando o carro do governo é pra mim, pra mim não é novidade, não é a primeira vez. Agora, terror foi o que ele fez, terror. Esse cara devia estar muito embriagado, devia estar muito embriagado. Informações da polícia que ele estaria embriagado. Agora, usando o carro do governo, ô novidade! Eu já vi gente aqui usar viatura, o nome viatura. Eu já vi gente usando aqui, estrobe, sem ser polícia, usando o carro da polícia. Aquela estrobe, aquela... sabe aquela banquinha? Ah! Lamento pela senhora. A polícia não chega. Esse cara estava morto. Foi muito pau. Olha, olha, olha. Foi muito cacete. E ele, a cachaça curou na hora, viu? Porque tu viu que passou na hora, a cachaça? Depois do primeiro cacete, ele só chutou, é bom. Ué, nunca mais eu bebo. Não, ele já fez uma promessa. De ontem pra trás, eu não bebo mais. É, mas tá falando. Eita! Já foi exonerado, já. Já tá foda. É o mínimo que... Já pensou. Vesse emprego. Mas não brinque não, se botar na justiça, voltar não, viu? Não brinque não. Não brinque não. Porque atropelar e matar nesse país é coisa... É coisa simples. Problema é se você matar uma capivara. Aí... Ximare! Não, 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 eu não falei não, não. Eu não vou tocar na sua, não, não. Não, 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 não. É, 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 não, não. Não, não, olha a confusão. Não, daqui a pouco chega deputado, chega... É, todo mundo se envolve. Vida humana, não. Vida humana aí ninguém vai, não. Mexeu com uma, mexeu com todas. Conversa, é conversa. Fiada. Alguém vai no enterro dela... Só os pobres, só os amigos mesmo, os mais próximos. Não vai lá não se perguntar se quer uma... Não, eu trouxe aqui uma... Um maço de vela, eu trouxe aqui uma coroa de flores. Não vai não, filho. Não vai não, vai não. Agora. Tira aí. Mas se tu matar uma tartaruga... Virgem, meu irmão. Por acidente, eu não estou dizendo... Porque aqui é comum, sabia? Aqui em Manaus, Amazonas é comum. É um prato e caro e muito, muito saboroso. Ah, é essa que era? É, porque tem criadouros. O seu sarapatel, que é muito delicioso e tal. Eu prefiro ela guisada. Eu só fiquei meio cismado de que eu vi a patinha. Eu comendo, eu vi a zoinha. Ah, para limpar os dentinhos. Ei, estou brincando. É para limpar os dentinhos. É para limpar os dentinhos. Mas você sabe que é comum, né? Aqui no Amazonas. Eles criam, elas ficam gigantes. Criadas em cativeiro. Ela tem uma argolazinha que é autorizada pelo IPAM, IPAM, sei lá, IPAM, FAO, IBAMA. Ela é tanto órgão no mundo, né? No instante da... Sabe, se você for um cara trabalhador, você recebe uma autorização para criar. Aí, argolazinha, né? Pronto. Aí de você, se atropelar um tatu. Vixe, maria... Corra. Desapareça no meio do mundo, né? Ou salve o tatu, né? Ei, os peitos do tatu... É, você... Né? Massagem cardíaca, boca a boca. Socorra, viu? Se alguém anotar sua placa, rapaz, atropelou o tatu. Mas vida humana, nesse país, não brinque não se ele for solto, não. É porque virou um crime... Virou manchete, toda a imprensa deu, vai complicar o caso dele. Mas a maioria dos que atropelam, jantam em casa. Paga a fiança e vai para casa. E é assim que faz. E deixa eu fazer isso. É. E aí E aí